Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Medeiros, edição dominical do Super Mini. Espero que essa mensagem encontre vocês bem aí, se recuperando, gastando as últimas horas de descanso para a gente começar essa semana aí, amanhã, com o pé direito. Vamos falar um pouquinho hoje, brevemente, tá? Claro, eu não vou fazer um review aqui, nem entrar em super detalhes técnicos, mas é necessário falar sobre o recente álbum do Solomon, Nobody Is Not Loved. É um álbum que foi superaquecido, um trabalho realmente que não deixa nada a desejar, no que diz respeito ao pré-lançamento, ao meu modo de ver, é claro, ao que aí os grandes nomes do pop fazem, do hip-hop, estilos que têm aí uma expansão maior, que é a da música eletrônica, né? E o Solomon mostrando, mais uma vez, por que ele é um artista que consegue trabalhar tão bem a sua marca, né? Eu acho que o Solomon aí é um dos grandes cases de sucesso da música eletrônica, no que diz respeito ao mercado, estratégia, né? E por mais que a gente possa falar uma série de coisas, né? Sobre, ah, a música dele é X ou Y, aqui foi melhor, aqui foi pior, há tantos talentos aqui. Isso tudo eu acho que é uma questão, uma opinião pessoal de cada um. Tem gente que tem o Solomon como um dos artistas preferidos, tem gente que tem outros. Isso é música, gosto pessoal é sempre... o gosto musical é sempre algo muito pessoal, né? E eu não estou aqui para falar disso, estou aqui mais para falar realmente da excelente estratégia de lançamento que teve o álbum do Solomon, desde a parte de uma série de colaborações, né? Ele trabalhando com artistas como o Isolation Berlin, que realmente são artistas que podem somar a identidade musical que ele quer imprimir para o álbum. Tanto o trabalho de aquecimento com singles, que foi feito desde o ano passado, né? Já lançando a faixa principal do álbum, já sendo trabalhada também com o remix do Moldeman, mesmo antes do lançamento do álbum oficial. Então foi um trabalho muito completo, né? E especialmente no que diz respeito à parte musical, entregando realmente algo que pode ser chamado ali de um backup de referências do que o artista é, né? O álbum Nobody Is Not Loved não é sobre o que o Solomon toca na pista, embora certamente ele vai levar essas músicas para a pista, né? Talvez algumas em sua versão original, talvez alguma trabalhando remixes mais para frente, o que eu acredito bastante que vai acontecer para concluir toda a estratégia de lançamento, mas é um projeto que ele foi pensado com começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim e meio extenso, né? Realmente não foi lá, lançou um álbum, o Solomon lançou um álbum. Não, não foi isso. Foi feito todo um trabalho de aquecimento, né? Desde o primeiro single mostrando que seria algo musicalmente diferente do approach, que talvez a grande maioria conhece o Solomon. E o Solomon também tem álbuns de sucesso, né? Tem trabalhos excepcionais lançados pela Dynamic, esse não foi, né? Até isso também é uma questão de estratégia que mostra aí o artista buscando novas conexões e trabalhando a estratégia do seu lançamento diferente de forma do que foi nos trabalhos anteriores. Mas, enfim, eu acho que muito sólido, muito completo. E, claro, com um dinheiro, certamente muito dinheiro investido ali em toda a estratégia, mas com uma série de lições que não dependem única e exclusivamente do financeiro e que podem ser replicadas à realidade de um artista independente. Eu acho que principalmente essa concepção de se pensar num projeto como um todo. Em edições passadas do Super Mini eu até comentei que o lançamento de um EP, de um álbum, ele é a conclusão de um projeto, mas não o fim de um projeto. Simplesmente lançar a música lá no Beatport, no Spotify, e não pensar em como ela vai ser possível de ser conectada com o seu público, é uma grande falha e uma grande justificativa de por que alguns lançamentos simplesmente são lançados, mas não existem. Então, claro que a gente está falando aqui de um artista que tem décadas de estrada, trabalhando com profissionais altamente capacitados, mas, de novo, acho que são insights e uma forma de pensar que é muito valiosa e pode ser adaptada, pensada dentro de cada realidade. Tá bom, pessoal? Bom domingo, boa semana a vocês. Eu encontro vocês na terça-feira aqui em outra edição do Super Mini. Valeu! Tchau!